Fazes-me lembrar de alguém que tenho uma amiga que precisa de ajuda, chamada Luana. Quem será? Ela escreveu aqui uma piada. E ela quer testar. Ah, quer? Vai fazer um teste? Sim. Por palmas. Tu fazes-me lembrar de um testador de piadas agora. Vamos a isso? É? Porquê que a Adele atravessou a rua? Porquê que a Adele atravessou a rua? Sim, coisas da Luana. Aquela cantora? É o mesmo estilo da Luana. É, a minha cabeça funciona de maneiras... Porquê que a Adele atravessou a rua? Aquela cantora que tinha peso a mais e agora já não tem, enfim. Parece-me óbvio, Pina. A mim também. É ou tudo óbvio para vocês, é óbvio. A Luana escreveu, e eu acho que, pronto, eu por acaso acho que isto está bom, para dizer hello from the other side. É preciso ter conhecimento, é preciso ter referências. É uma música da Adele. É preciso ter referências. Muito engraçada. Pronto. Boa. David, mete aí as gargalhadas, hein? Eu gostei, mas... Atenção. Chaste graça. Eu não conheço a música da Adele. Não conhece esta música da Adele. Ah, opina. Não conheço, faço questão de não conhecer. Chamem-me o que quiserem. Eu não conheço. Portanto, para mim, não funciona. Claro, conheces, não é? Claro, conheces esta música. Se ouvir-se, calhar sei, mas eu não... Não conheço uma chaste graça. E as estações de rádio que eu de vez em quando ouço no carro, não são as estações de rádio que passam a Adele. Portanto, eu ouço a cidade. Ah, não conheço. Não, peraí, peraí, peraí. Atenção, peraí. É uma piada num contexto que eu não consigo... Se fosse da Cinemateca, já acontecias. Se fosse uma piada com o... Com o André Tarkovski. É que eu não tenho problemas disso. Eu agora estou a gostar de uma que é o velho boiadeiro. Eu não sei o que é. É uma coisa brasileira. Qual é isso? É uma piada, claro. Aqui no caminho. Rábio e cidade. Rábio e cidade com as coisas mais... Não tinha nenhuma pedra. Voltando aqui aos temas... Mas isto é uma boa questão para o humor, não é, Luana? Exatamente. Para quem estuda... Porque é o contexto onde tu vais dizer aquela piada. Aquela piada, potencialmente, até pode ter piada, mas ali não dá. Mas era exatamente o que eu dizia à Luana. A Luana, ah, veio-me com esta. Ah, isto é muito boa. Eu, calma, Luana, calma. Vamos testar. Vamos ver o contexto. Vamos testar. E testamos contigo agora. Depende do público. Depende do público. Estamos contigo agora. Aristóteles já dizia isso. Retórica. Qualquer coisa. Nós estamos a preparar uma, eu e o Pedro em conjunto, sobre o Belatar, para ti. É? Está bem. Estamos, está bem. Claro. Tipo, Belatar e André Tarkov se entra no bar. Essa vai funcionar melhor.